Pra quem achava que o Carluxo já tinha passado de todos os limites, o Grupo Anônimos divulgou nesse último final de semana uma denúncia extremamente complicada que envolve tanto o presidente Jair Messias Bolsonaro, quanto a sua família, o caso Adélio Bispo e a facada de juiz de fora e uma suposta ligação com a chapa do Haddad e a campanha do Haddad em 2018. A gente precisa lembrar que em mais de um inquérito, a Polícia Federal concluiu que o Adélio Bispo agiu sozinho e que não teve incentivo de nenhum partido político e nem nada do tipo. Vale lembrar, inclusive, que o próprio pastor Silas Malafaia acabou sendo condenado e teve de fazer uma retratação pública porque teria associado o Adélio Bispo, a Dilma Rousseff e ao PT. Agora, em meio a rumores que o presidente Bolsonaro disse, inclusive, na semana passada, que nos próximos dias teríamos uma notícia que iria salvar o Brasil de alguma maneira, o Anônimos disse que foi gravado um vídeo em um depoimento do Adélio Bispo porque ele teria mudado a versão de quem teria ali patrocinado ou financiado de alguma maneira o atentado contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui porque o desespero está batendo, a gente sabe. O Carlos Bolsonaro vai tentar jogar com todas as fichas sujas que ele tem. O próprio Valdemar da Costa Neto já alertou o presidente Bolsonaro sobre os riscos do envolvimento do Carlos Bolsonaro no processo de 2022, no processo eleitoral. E o próprio ministro Alexandre de Moraes também já deixou claro que agora em 2022, como ele estará à frente do TSE, não irá tolerar o que acontecer em 2018 em relação a fake news, a divulgação de informações falsas e que colocará na cadeia todos os criminosos envolvidos nesse tipo de denúncia. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. Queria pedir a você também que se puder se tornar apoiador do nosso canal, clica aqui na descrição do vídeo que tem o link do nosso apoia-se, você pode colaborar a partir de R$ 5,00 por mês. E se quiser colaborar também com o nosso clube de membros, basta ir aqui, clicar no botão Seja Membro, que você pode colaborar a partir de R$ 7,99. Se quiser colaborar de outra maneira também, basta acessar aqui o meu Pix, o historiadoroficial.com e mandar colaborações por lá. Alguns dias atrás, inclusive, eu fiz uma postagem nas redes sociais pedindo a ajuda de vocês para a gente bater uma meta de R$ 4 mil para poder deixar as contas do canal positiva, porque a gente esteve aí pela primeira vez em dois anos as contas do canal fechando negativas. Sempre que tinha um problema relacionado a isso, eu acabava complementando ali com os ganhos que eu tenho do YouTube e algo do tipo. Mas infelizmente, nesse mês de janeiro a gente fechou no vermelho porque no mês de dezembro eu me ausentei praticamente 10 dias ali entre o final de dezembro e início de janeiro por conta da situação de Itabuna que eu estava direcionando as doações ali e o meu canal ficou praticamente parado 10 dias e muitas pessoas colaboraram e a gente já chegou ali quase ao valor de R$ 3 mil. Eu vou fazer, inclusive, um balanço hoje ou amanhã lá no meu Instagram para vocês acompanharem e desde já já agradeço. A gente está perto de bater a meta e é justamente por causa do apoio de vocês que a gente consegue se manter aqui. Hoje a gente vai falar sobre essa situação que foi divulgada por vários portais de notícias e confirmada aqui no perfil do Anônimos Novidades que é um perfil que tem pessoas ligadas a esse movimento que é um movimento global não envolve apenas uma pessoa qualquer pessoa inclusive pode ser anônimo e segundo eles eles tiveram acesso a uma informação de que o Adélio Bispo prestou um depoimento à Polícia Federal um depoimento que foi gravado e que nesse depoimento o Adélio Bispo teria dito que a facada no Bolsonaro foi encomendada pela campanha do Haddad Carluxo irá usar esse vídeo inclusive os anônimos deixa claro aqui e eu tenho certeza absoluta que Adélio foi coagido e aí a gente precisa lembrar aqui também que o Adélio tem sido torturado o Adélio tem sido mantido longe da família há um certo tempo em mais de uma oportunidade o Adélio já explicou categoricamente o que tinha acontecido já foi inclusive aí fonte de mais vincar da Polícia Federal onde ficou claro que a Polícia Federal emitiu um relatório final dizendo que não teve nenhum tipo de envolvimento de partido político ou algo do tipo o Adélio foi um lobo solitário ele agiu sozinho inclusive muitas pessoas sabem que ele tem algum tipo de distúrbio mental e aí agora por conta dessa situação que aparece o ex-presidente Lula disparado nas pesquisas em comparação ao Bolsonaro estão tentando requintar de alguma maneira essa história primeiro de tudo caso aconteça realmente essa situação vai ficar claro aquilo que muita gente já imagina o aparelhamento da Polícia Federal por conta do Bolsonaro não é algo novo a gente precisa lembrar que em 2018 a Operação Furna da Onça foi deflagrada depois da eleição porque segundo informações ali do Paulo Marinho um delegado da Polícia Federal que era simpático a campanha do Bolsonaro chamou o Flávio Bolsonaro para falar sobre a operação e dizer que só deflagaria a operação depois do segundo turno da eleição porque se acontecesse aquela deflagração entre o primeiro e segundo turno isso poderia acabar atrapalhando a campanha do presidente Bolsonaro e eles não queriam isso e a gente sabe o que aconteceu em todo o enreiro depois pegou-se ali o Queiroz relacionou-se o Flávio Bolsonaro e o clã Bolsonaro em todo o esquema que a gente conhece hoje como rachadinha que roda e vira tem um capítulo novo a cada momento essa situação é tão tosca que fica mais do que evidente que como é que o Haddad seria o responsável a campanha do Haddad por encomendar uma facada contra o presidente Bolsonaro se a facada foi exatamente um dos elementos que ajudaram ali ao Bolsonaro vencer a eleição porque se você lembrar as pesquisas eleitorais ali de 2018 chegou um momento que chegou-se até a imaginar ali em alguns cenários um empate técnico entre Bolsonaro e o próprio Haddad então qual seria o motivo de a campanha do Haddad financiar ali uma tentativa de assassinato contra o presidente Bolsonaro sendo que caso ele fosse morto viraria um Martin e qualquer um sucessor aí que viesse assumir a candidatura seria justamente alguém que venceria a eleição que serve até mesmo no primeiro turno outro ponto casualmente pessoas ligadas ali ao clã Bolsonaro dão a entender que na verdade quem estaria envolvido ali com essa tentativa da morte do presidente Bolsonaro seria o falecido ministro Gustavo Bebiano que acreditava que com a morte do Bolsonaro ele seria indicado como sucessor do presidente aí agora vem essa situação a gente já tem visto inclusive na própria rede social do Carlos Bolsonaro que eu vou mostrar pra vocês aqui agora também movimentações especificamente no Twitter movimentações em torno aí desse suposto depoimento que envolve o Adélio Bispo relacionando de alguma maneira a facada que o Adélio Bispo acabou desferindo do Bolsonaro com o caso Adélio e a ligação com o PT e aí você lê aqui inclusive uma postagem que já foi feita aqui no domingo pelo Carlos Bolsonaro que posta aqui o seguinte qualquer um vê a imprensa em geral estimulando o assassinato do presidente fomentando o ódio diariamente há anos fato culminado na tentativa de assassinato de Bolsonaro cometido por antigo aliado do PT em 2018 e obviamente querem o fato consumado ou seja eles já começaram a mudar a narrativa a narrativa era que o Adélio Bispo era um ex-filiado do PSOL tanto que ele foi preso com essa prerrogativa porque naquele momento um dos inimigos era o PSOL aí agora que a gente viu que ficou claro de acordo com as investigações da Polícia Federal que não existe relação alguma entre o que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro e algum tipo de mandado ou algo do tipo por parte dos apoiadores da campanha do Haddad ou por pessoas ligadas ao PT eles estão tentando agora de alguma maneira relacionar o que aconteceu com o Bolsonaro em 2018 com o PT tanto que se vocês pegarem postagens de 2018 vou ver se encontro aqui inclusive algumas vocês vão ver que o clã Bolsonaro os meios de comunicação inclusive que apoiava o próprio presidente Bolsonaro alegava que era um ex-militante do PSOL agora eles já trazem ali como um ex-aliado do PT pra tentar fazer o que? pra tentar relacionar de alguma maneira o PT com o fato acontecido em juiz de fora na situação da facada do Adélio eu só queria lembrar aqui inclusive as autoridades jurídicas e policiais do nosso país que dos filhos do presidente Bolsonaro que estão na vida pública o Carlos Bolsonaro é o único que não goza de prerrogativa especial de foro privilegiado eu quero saber se os ministros do STF se os representantes do TSE deixarão que esse criminoso outra vez intervenha de alguma maneira no processo eleitoral brasileiro disseminando informações falsas confundindo o eleitorado pra poder tomar uma atitude ou se vocês tomarão uma atitude com antecedência porque a gente tá vendo o próprio presidente dizendo publicamente que nos próximos dias virá à tona uma situação aí que vai mudar o destino do Brasil e ele já sabe que isso foi armado pelo Carlos Bolsonaro o mesmo cara que tentou armar o Bolsonaro comendo macaxeira aqui no Nordeste muito mal feita o mesmo cara que botou o porco do pai pra comer churrasco se lambuzando todo de farinha como se a pessoa que é humilde não sabe comer que Bolsonaro é só um porco tosco e eu espero que quem realmente entende como é que funciona o judiciário brasileiro e como funciona o cenário político tome algum tipo de atitude porque a gangue a Orcrim a organização criminosa que atende pelo nome de Bolsonaro já começou e vai começar a agir e a gente vai precisar inclusive ficar atento nas próximas semanas aí na retomada da CPMI das fake news que pode inclusive voltar já tentando indiciar de alguma maneira o criminoso que atende pelo nome de Carlos Bolsonaro até porque como a gente já sabe a própria polícia federal já reconheceu a existência do gabinete do ódio o modus operandi e a ligação que existe entre o tal gabinete do ódio e a família Bolsonaro compartilha esse vídeo se vocês puderem se inscreva no canal deixa like me siga nas outras plataformas digitais porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro e aí e aí Vamos lá.